Tem rapariga aí? Bota pra tocar no paredão Você é Gabriel Lima, voz amante que é do Brasil Você é maneira 500 no salão Carveiro, pé e mão, maquiar A bonita não andava de fusão Pede logo o seminovo na cara Era iPhone, era iFood Eu me fude nessa Me largou, tá doendo no coração, no bolso e na testa Quando o homem se apaixona, ele faz de tudo E é assim desde que o mundo é mundo Quando cê vê o cara de família virar botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o cara de família virar botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Comigo foi desse jeito Foi desse jeito Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o cara de família virar botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o cara de família virar botequeiro Tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio E aí, eu soltei uns cachorros em cima dela Coloquei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida manda embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida foi embora Eu botei uns cachorros em cima dela Coloquei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida manda embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida foi embora O amor da minha vida foi embora Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente tá vivendo não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão E por isso eu prefiro é ficar sozinho Já é hora, já é hora, é agora O nosso lance acabou Tá fora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Que eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Que seja como for Que venha um novo amor Eu já tô, eu já tô de saída Criança informática Alô, meu parceiro, então é rosado Pedrão, Luiz Eduardo Magalhães Vou Causar a luz de Luiz Eduardo Magalhães Supermercado, adianta dele Alô, meu parceiro, Cheriston Já é hora, é agora O nosso lance acabou Tá fora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Que eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Eu já tô, eu já tô de saída Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Que eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Que seja como for Eu já tô, eu já tô de saída Eu vou roubar você da sua mãe, viu mulher Precisamos conversar Precisamos falar sério Tá assustada, vai ser rápido Mas vai ter mistério Só quero que antes me responda Se me ama ou não Já respondeu que sim Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando só a lista Dos quadrinhos Pra chegar é aqui Me fala, cê tá tão linda, sabe o que que é Te quero pra vida inteira Quero estar mais contigo, comprei nosso cantinho Você quer casar comigo Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Essa aqui é mais um do repertório da voz romântica do Brasil Bota pra tocar no paredão Um beijo foda, já beijei Um acalma quente, já deitei Já fiz amor de tudo que é jeito Pra tirar você do peito, só que eu não tirei Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre, gente Morre eu de beber na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre, gente Morre eu de beber na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre, gente Morre eu de beber na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre, gente Morre eu de beber na cidade Ou você de orgulho e saudade Bota pra tocar no paredão Tem saudade nessa história aí Eu sei que foi pra me atingir Vestindo esse decote Como pode Forçando Uma personalidade Para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa Dilu de outras pessoas Seu coração carente Tá fazendo tudo de trouxa Para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa Dilu de outras pessoas Seu coração carente Tá fazendo tudo de trouxa Saudade nessa história aí Eu sei que foi pra me atingir Vestindo esse decote Vestindo esse decote Como pode Forçando Com a personalidade Paredão e sacanagem Nem combina com você Se isoler Para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa Dilu de outras pessoas Seu coração carente Tá fazendo tudo de trouxa Para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa Dilu de outras pessoas Seu coração carente Tá fazendo tudo de trouxa Isso é Gabriel Lima Faz um manteca do Brasil É pra tocar no Paredão Estou te esperando na mesa do bar Estou louco pra te encontrar Já faz muito tempo que a gente se viu Eu te amo Nunca mais desapareça Já te mandei muitas cartas e você rasgou Já te mandei buquê de flores e você não quis Agora o que restou de mim Porque de você eu só queria um beijo E um abraço pra me consolar Um motivo pra você não me perder Isso é fácil É só me amar Esperar pelo tempo Só deu prejuízo Pra você me enganar Pra você me enganar Estou te esperando na mesa do bar Estou louco pra te encontrar Já faz muito tempo que a gente se viu Eu te amo Eu te amo Nunca mais desapareça Já te mandei muitas cartas e você rasgou Já te mandei buquê de flores e você não quis Agora o que restou de mim Porque de você eu só queria um beijo E um abraço pra me consolar Um motivo pra você não me perder Isso é fácil É só me amar Esperar pelo tempo Só deu prejuízo Pra você me enganar Pra você me enganar Obrigado meu parceiro Lauzinho Santos Tamo junto meu parceiro Gabriel Essa é minha viu É Gabriel Lima Vozão Mática do Brasil Pra bater no paredão Só era eu Que lhe dava carinho na cama Sempre era eu Eu que levava café da manhã na sua cama Sempre te dei amor e carinho Você acabou me traindo Veio passar na minha frente Com seu namoradinho Agora eu vou beber, beber, beber Agora eu vou chorar Para tentar esquecer Esse amor que quis Só me magoar Agora eu vou beber, beber, beber Agora eu vou chorar Pode deixar Que eu vou te superar Só era eu Que lhe dava carinho na cama Sempre era eu Que levava café da manhã na sua cama Sempre te dei amor e carinho Sempre te dei amor e carinho Sempre te dei amor e carinho Você acabou me traindo Veio passar na minha frente Com seu namoradinho Agora eu vou beber, 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 beber Agora eu vou chorar Para tentar esquecer Esse amor que quis Só me magoar Agora eu vou beber, beber, beber Agora eu vou chorar Pode deixar Pode deixar Que eu vou te superar Paredão, Bruno Castro W.A. de Vogações Estraga tudo, meu filho E a voz romântica do Brasil E a voz romântica do Brasil